Música Não é teimoso comigo, porque eu digo na cara dele, eu falei, ele diz, olha, eu dele quando eu nasci, eu tenho um filho da minha vida, de dez anos em diante, minha avó me ensinou uma oração, como eu falei, que a oração dela era assim, meu Jesus foi amoroso, o vivo de confissão, perdoai os meus pecados, vós saber quanto eles são, dele eu vou peço perdão, dá uma minha salvação, Não deixar eu perder a minha alma Nem eu morrer sem confissão Aqui a gente diz assim Deus, Pai, minha filha, meu filho, me dê a luz A minha alma será salva no coração de Jesus E ele diz, é, tá bom Os desgraçados dizem, é, tá bom É isso mesmo, né? Tá bom, porque só falam em Deus Porque se eu ver assim Jesus e Deus É o Filho e o Pai Meu Jesus, Pai Amoroso, ouvir-me de confissão Perdoar os meus pecados Vós saber quanto eles são Dele eu vos peço perdão Dá uma minha salvação Não deixar eu perder a minha alma E nem eu morrer sem confissão Deus, Pai, minha filha, meu filho, me dê a luz A minha alma será salva no coração de Jesus Se você gostou deste vídeo Dê um like E se você gosta da ideia De preservar a cultura popular Siga o nosso canal Até a próxima Tchau Tchau